Muito obrigada Sr. Presidente, Sr. Ministro, eu julgo que esta não será reconhecida por todos, que não será das reuniões mais úteis que a Assembleia já teve e espero que as próximas reuniões possam ser muito mais produtivas e muito mais úteis ao nível das respostas, porque a resposta mais frequente que nós ouvimos por parte do Sr. Ministro hoje foi tenham lá um bocadinho de paciência e que daqui a 15 dias, ou daqui a uma semana, ou daqui a um mês, nós traremos a resposta. De modo que eu julgo que há coisas que não vale a pena insistir muito mais, aguardaremos pelo tempo solicitado pelo Sr. Ministro para que possamos obter essas respostas. Contudo, há aqui algumas considerações que eu julgo que era importante fazer. Primeiro, não fiquei a perceber absolutamente nada do que é para o Sr. Ministro uma família de baixos rendimentos. Falou-me inclusivamente de dois critérios possíveis a atender, portanto eu não sei como é que o Sr. Ministro chega a números tão exatos relativamente a perspectivas para atingir determinadas famílias ao nível da eletricidade e ao nível do gás, como deu exemplo. Mas também não tenho grande esperança de vir a perceber hoje o que é que é uma família de baixos rendimentos para o Sr. Ministro. Por isso preocupa-me que o Sr. Ministro não nos diga concretamente o que é que é. Sabe porquê, Sr. Ministro? Porque eu acho que há muitas famílias de baixos rendimentos que vão ficar de fora do critério do Sr. Ministro. É só por isto que eu gostava de perceber exatamente. Mas talvez numa próxima reunião consigamos perceber isso. Depois, relativamente à questão da dinamização, da perspectiva da diminuição das importações, da dinamização das micro, pequenas e médias empresas que não têm capacidade de exportação e precisam do mercado interno. O que é que o Sr. Ministro nos dá como solução? Ah, vamos agilizar licenciamentos, vamos diminuir as burocracias, vamos dialogar com as empresas. Oh, Sr. Ministro, mas isto não lhes dá mercado? As empresas precisam de mercado para escoar os produtos. As empresas precisam de produzir e escoá-los. Isto é que gera a sua dinâmica. E isto, Sr. Ministro, desculpe, mas aquilo que tem vindo a acontecer é justamente um estrangulamento do mercado interno, designadamente por via da redução do poder de compra, daqueles que são fundamentais como agentes da dinamização dessa economia e do que as empresas precisam, como de pão para a boca, que são os compradores, que são as pessoas, a generalidade dos portugueses. E depois o Sr. Ministro fala aí da questão da redução, da diminuição da TSU como forma de aumentar e gerar competitividade, mas depois qual é a moeda de troca que dá? Aumento do IVA. Ora, isto é recessivo, é justamente uma forma de retirar competitividade das empresas. Portanto, a turma percebe, isto está tudo baralhado, isto está tudo muito pouco claro, isto está tudo muito pouco sustentado. E o problema é que a nossa sociedade se está a sustentar sobre esta insustentabilidade de políticas que já demonstraram a curto e a longo prazo, agora a remeter para o passado, que não deram resultado. E parece que nós estamos a querer continuar pelo mesmo caminho, sempre pelo mesmo caminho, e a afundar-nos cada vez mais. Um dia a gente lá se levantará, pensaremos nós. Mas o problema é que estamos a arrastar este caminho. E isto vai para um buraco sem fundo, isso é extraordinariamente grave. Depois o Sr. Ministro diz assim, relativamente ao transporte ferroviário, não é possível haver linhas sem passageiros. Mas sabe qual é o problema, Sr. Ministro? É que se tenha retirado de lá os passageiros, porque se encerram serviços públicos e as populações não vivem sem esses serviços públicos, e as empresas privadas não se instalam onde esses serviços públicos não existem, ou seja, esvazia-se o território. E esvaziando-se o território, retira-se lá pessoas e depois diz-se assim, ah, não há lá pessoas, vamos encerrar as linhas. Não, era exatamente o contrário que era preciso. Era preciso perceber a dinâmica de desenvolvimento dessas terras, a potencialidade de desenvolvimento dessas localidades e dessas regiões. E dar-lhes para se desenvolverem. O Estado não se pode arredar aqui do seu papel. O Estado é necessário e neste momento é fulcral no país. Se não há intervenção do Estado nesta dinâmica e nesta criação de estratégia, está tudo errado. Relativamente ao aumento do preço dos transportes, o Sr. Ministro é capaz de dizer que os preços atuais então já não estão artificializados? Ou seja, o Sr. Ministro quer dar a entender que este aumento do preço dos transportes vai resolver uma boa parte do problema do déficit das empresas? É preciso ver aquilo que está para trás. Quando houve um sucessivo subfinanciamento por parte do Estado a determinadas empresas? Quando houve desmembramento das empresas multiplicando cargos e mordomias de que hoje aqui estávamos a falar? Quando há financiamento público injetado nas empresas e lhes estamos a pagar, Sr. Ministro, como na Fertagos, e lhes estamos a pagar os lucros que elas geram? Esse é um dos grandes problemas da privatização. É que os utentes, para além de pagarem o serviço público, vão ter que pagar os lucros dos acionistas dessas empresas. Esse é um dos grandes problemas da privatização para os utentes. E, Sr. Ministro, não há cá privatização de transportes? Pois não, são empresas que não geram lucro, não são sustentáveis. Quem é o privado que quer pegar numa empresa que não é sustentável? Ou seja, se querem, é porque o Estado lhes dá alguma coisa em troca. E vai dar aquilo que dá a Fertagos? Ou seja, vai pagar os lucros dessas empresas? Isso é muito grave, Sr. Ministro. Isto é que eu acho que é esbanjamento de dinheiros públicos. E mesmo para terminar, termino mesmo, Sr. Presidente, fazer assim, perguntas mesmo, ai, sintéticas, em relação às barragens... Muito sintéticas, Sr. Presidente. Sim, sim, em relação às barragens, eu pedi ao Sr. Ministro que me pudesse responder agora. Privatização da Águas de Portugal. Eu ouvi uma afirmação muito preocupante do Sr. Ministro da Economia. Quero saber se ela é verdadeira ou não. O Governo vai privatizar a empresa Águas de Portugal. Plano Nacional para a Eficiência Energética. Falou aí da questão da eficiência energética como uma prioridade, e eu julgo que é extraordinariamente importante. Quero saber se este plano vai ser revisto ou não. E em que medida, se não, é que vai ser aplicado. Muito obrigada pela tolerância, Sr. Presidente.